Tô começando mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês uma organização aqui no meu guarda-roupa. Mas antes, gente, já deixa o like, se inscreva aí embaixo pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E ativa o sininho pra ser notificado quando eu postar vídeo novo, bora lá. Minha prioridade é tirar pó, gente. Não tá tão bagunçado, ó, mas tá um pouco desorganizado. E com pó, ó, tem algumas coisinhas pra tirar e jogar fora, ó. Lá em cima tá organizado. Aqui é a parte que menos tem bagunça, né? Se guardar a roupa aqui, gente, ficou pro Talos, mas ainda tem algumas coisas minhas, mas o Marcelino. Lá em cima tem umas caixas que eu vou ver se eu jogo fora, que não tem necessidade de eu guardar. Que é a caixa da cafeteira, que eu quase não uso, né? E aqui roupas do Vitor Hugo e do Talos. Eu vou ver como que eu vou organizar isso aqui, ó. E aqui é pra cima. Tem caixas também. Vou ver o que que eu faço. Eu vou desentulhar bastante esse guarda-roupa. Já peguei aquele tamburete velho que eu sento lá fora, na beira da rua. Aqui tem água, um produtinho de limpeza e tem um pano de prato. E eu vou começar limpando tudo por dentro. Talvez tirando tudo por dentro e organizando, né? Então, bora lá. Tchau. 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 Fizei assim, ficou bem organizado, coloquei os forros de cama pra cima, não estão todos aqui, né? Ó, lá em cima coloquei aquelas caixas lá, tá cheia de coisas, né? Aí aqui coloquei algumas roupas drobadas, forros de cama e ali pra colocar mais forros de cama, no caso cobertas. Aqui passei pra cá as roupas do Vitor Hugo, aí coloquei conjuntos aqui embaixo, calças, blusas de frio, os tênis tá lá no fundo, e aqui coloquei mais conjunto e calça. Lá em cima fica assim, eu tirei pó de tudo. Aqui deixei algumas roupas, essas roupas aqui, gente, tem que ir pra guardar roupa lá de cima, mas nosso banheiro não tá pronto, então tô usando aqui. E aqui dentro eu deixo caixinhas de sapato, até eu comprar negócio pra organizadores, né? Eu coloco assim que evita sujar, ó, mas ficou tudo organizadinho, ó. Parece que tá bagunçado, mas não tá. Tirei poeira por dentro e por fora também. Tava marcadinho de mão e cocôzinho de mosquito, então agora ficou limpinho. Ali deixei um tênis do Thales, vou colocar ali chinelo, essas coisas assim dele. Aqui tá cheio de coisa minha e do Vitor Hugo. Tem que passar pra eu guardar roupa lá de cima. E aqui são roupas do Thales, drobada. E aqui são as que ficam penduradas, camisas, blusas de frio e calça. Aqui ficaram bermudas. E lá em cima tem umas coisinhas que eu não tenho onde colocar, então essa parte aqui ficou assim. Tô organizado, gente, do meu jeito. Até cada um tivesse o guarda-roupa, tem que ficar assim. Ali ficou uma mochila com coisas de fazer cabelo, né? Chapinha, sacador. Aqui são roupas do Vitor Hugo, aqui mais roupa do Vitor Hugo. E ali são algumas caixinhas que eu guardo. Então é isso, gente. Assim ficou meu guarda-roupa, ó, tá bem limpinho por fora. Tirei pó, poeira de tudo. Ficou bem limpinho, gente. E eu sou apaixonada nesse guarda-roupa e na repartição. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e tchau. 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 Tchau.